Chegando para vocês, mais uma reflexão cristã para abençoar o seu dia. Deixe seu like e se inscreva no canal. John Piper, e quem nunca ouviu o Evangelho? Qual é a necessidade, sem medida, a que Paulo está devotando a sua vida? Verso 20 Assim, fiz disso minha ambição, pregar o Evangelho. Não, onde Cristo já foi nomeado. Isso significa que o rosto de Paulo estava determinado para pregar o Evangelho a gente que nunca ouviu sobre Cristo. Eles nem sabem o seu nome. Essa é a necessidade. Eles não conhecem o seu nome e estão perecendo até ouvirem o seu nome. A fé vem pelo ouvir. E Paulo é o pregador. E eis a questão. Se essas pessoas nem conhecem o nome de Jesus, Então elas são responsáveis para crer nele para a salvação? E se não são responsáveis para crer nele para a salvação, não seria mais seguro para eles não ir? Porque, se você lhes falar o nome e eles não creram, então perecerão porque o ouviram. Então não seria melhor não ir? Contá-los. Pois podem não crer e perecer. Se não são responsáveis por crerem em alguém sobre quem nunca ouviram falar. Paulo, por que você sofre tanto para pôr as pessoas em tal risco? E ele já deu a resposta para isso. Por isso não precisa dar aqui. E eu te convido a tornar-se a ela no capítulo 1. Quero lê-la. Só lê-la. Não precisamos de muito ao contrário. Está claro como cristal. E não requer exposição dessa vez. Romanos capítulo 1. Vamos ler os versículos 18 a 23. E a pergunta será respondida. Essa é a discussão de Paulo. Sobre o que devemos pensar sobre os gentios, os povos que não têm nenhum acesso a Jesus Cristo. Verso 18. Capítulo 1. A ira de Deus se revela dos céus. Contra toda impiedade. Toda ela. Toda. Em cada lugar do mundo. É a injustiça dos homens. Que por sua injustiça. Suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer de Deus está evidente para eles. Onde quer que vivam no planeta Terra. Porque Deus mostrou a eles. Pois seus atributos invisíveis. Seu poder eterno. E natureza divina. Tem sido claramente percebidos. Desde a criação do mundo. Nas coisas que foram criadas. Então. Então. Eles. São. São. Desculpas. Indesculpáveis. Essa é a imensurável necessidade. Ninguém. Em nenhum lugar do mundo. Terá uma desculpa. Quando forem sentenciados. Ao inferno. Ninguém. Ninguém. Porque mesmo conhecendo a Deus. Não honraram como a Deus. E nem deram graças. Mas se tornaram fúteis. Nos pensamentos de suas mentes tolas. Os corações se obscureceram. Dizendo-se sábios. Tornaram-se tolos. E mudaram a glória do Deus imortal. Em imagens. Semelhantes ao homem mortal. E a aves. Animais. E répteis. Capítulo 2. Verso 12. Paulo diz isso. Todos os que pecaram sem a lei. Perecerão. Sem a lei. Todos os que pecaram debaixo da lei. São julgados. Pela lei. Todo mundo. Será julgado de acordo com aquilo a que teve acesso. E todo mundo. Perece. Sem Jesus. Se gostou dessa reflexão, deixe seu like e se inscreva no canal. Acesse nossa playlist com todos os vídeos do canal. Temos vídeos publicados toda semana. Reflexão cristã. Tchau. 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 Obrigado.